Qualquer matéria na revista Forca, a Folha de São Paulo faz parceria com o Intercept e trará matérias comprovando a altercidade dos diálogos. Nesta quinta-feira, o jornalista Grey divulgou em seu Twitter que o site está trabalhando em parceria com os outros jornais revistas no arquivo Vaza Jato. Ele vai distribuir os arquivos com outros jornais. Ele também fez parceria com o Renato Zaveto, que o Renato Zaveto está divulgando as mensagens. Então, comprova que as mensagens são verdadeiras a altercidades. Então, vai ter vídeos cumprimentador contra o juiz Moro e o Dalayol. Então, as mensagens não sei se comprova. Porque o Moro, na verdade, é um deus aqui na justiça brasileira. Então, dificilmente vão tentar incriminar o jornalista. Já estão tentando incriminar ele. Então, aqui, eu não sei. No Brasil, aqui, o judiciário, tudo está com o Moro. Então, é muito difícil. Porque o mundo está repercutindo nesse caso. Mas eu creio que vão tentar abafar o máximo possível. Que a Globo vai tentar manipular o brasileiro. Que o Moro está sendo vítima de hackers. Então, eu creio que vão tentar proteger o Sérgio Moro de qualquer maneira possível. Porque a Folha de São Paulo, o Bolsonaro já não gosta da Folha. Então, a Folha já tem uma bronca com o governo Bolsonaro. E o juiz Moro está no governo Bolsonaro. Então, há atrito entre Bolsonaro e a Folha de São Paulo. Então, a Folha de São Paulo vai tentar derrubar o Bolsonaro. Tem os setores da mídia que querem o Bolsonaro e tem os que não querem. A Globo vai tentar rever novo. Porque a Globo é... O juiz Moro, ele é meio assim, da Globo, né? Ele está prestando alguns serviços para a Globo, né? Porque ele vazava os áudios do Lula, né? Para ver as primeiras matérias exclusivas que a Globo passava... A Globo tinha exclusividade, né? Das matérias... Principalmente os áudios, as fontes da Polícia Federal, o juiz Moro, ele primeiramente passava para a Rede Globo. Então, vamos ver o andamento aí, no caso. Há áudios e há vários que podem incriminar o juiz Moro, pode até efetuar a prisão dele, se for possível, né? Mas eu creio que não vai ser, porque ele é muito protegido. Ele vai tentar incriminar esse jornalista aqui, o Gray, né? Que está do lado do Moro aqui, ó. Esse jornalista aqui. Então, se tiver mais notícias, eu falo para vocês aí, né? Porque o caso é sério. Eu acho que justiça não pode misturar com política. O juiz Moro se misturou com política do PSDB. Porque, na verdade, eles não queriam nem o Bolsonaro. Eles queriam o PSDB. Mas aí não deu certo o jogo estratégico. Aí foi obrigado aí para o Bolsonaro, né? Mas só tem os setores da grande mídia, que nem o dono da Bandeirantes lá. Já tem os setores da grande mídia em São Paulo, paulista aqui, que vem e está tomando prejuízo, né? Que o Lava Jato acabou com as empresas, né? O João Saad, eu postei no vídeo anterior falando aí, que o João Saad estava falando lá que... Sobre a Andra Brecht, né? Que não devia ter que punir os corruptos, não paralisar os serviços das empresas. Então, o caso aí é sério. E tem alguém por detrás. E o Moro agora está lá nos Estados Unidos. Está reunindo com o pessoal da CIA lá, parece, né? Com a notícia aqui no jornal, não sei se é verdadeiro, né? Ele está lá, descreve lá para os Estados Unidos, né? Então, há interesse dos Estados Unidos e do Brasil aqui há anos, né? Enquanto o Brasil começa a crescer economicamente, incomoda alguns setores. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, aí ninguém acredita em mim, né? Mas aí é verdade. Os Estados Unidos estão por detrás disso, né? Isso não é de agora. O tempo de Getúlio Vargas também tinha esses casos aí de um sistema... O governo americano patrocinando, derrubada de governos, né? Então, o americano não quer ver os países aqui crescerem economicamente, competir com eles, né? Eles quer o país, sim, que é refém deles, né? Isso é jogo. Isso é jogo de cada país, né? Só que o Brasil, ele precisa ser pequeno para os Estados Unidos. O Brasil não pode ser pequeno. Então, o Brasil tem que pensar como grande, não pensar como pequeno, né? Mas, muito esquizo assim, né? O brasileiro está sendo muito pulado aí. Então, se eu tiver mais notícias, eu falo para vocês, hein? Assina o meu canal aí, beleza? Abraço a todos aí.